E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Léo e este é o GameZero trazendo mais um vídeo. Dessa vez estamos jogando Pokémon Revolution Online, que é um MMO de Pokémon. Aqui a gente tá vendo o Professor Xavier, ele vai nos instruir. Como é de costume nos jogos de Pokémon, quem já jogou aí jogo do Game Boy, do DS, deve entender muito bem. Aqui a gente se faz, faz um personagem de acordo com o seu gosto. Bom, este aqui sou eu, acabei de fazer aqui um personagem, então já vamos começar. Você vê que aqui no canto já tem um chatzinho ali, o que é normal. Deixa eu ver aqui o movimento do personagem, eu não sei ainda os comandos. Aparentemente tá de noite aqui, eu acredito que seja porque eu estou gravando esse vídeo à noite. Alguns jogos de Pokémon tem isso mesmo, de tempo. Ó, tem um machado aqui preso no tronco. O que é isso aqui? Tem que interagir com isso. Ah, ele fala. Tá, ele me deixou o coração ali. Sei nem pra onde eu tô indo. Ainda não tem o Pokémon. Olha só gente, tem um Totodile bem ali embaixo. Parece um Totodile, mas eu não tenho certeza. Eu acho que é sim. Ah, tem aquele sapinho ali que também é de alguma geração que eu não conheço. Ah, ali tá o Professor Carvalho. Que eu não sei como é que vai estar o nome dele aqui, eu nem reparei. Hey, como é uma criança que chegou aqui tão longe? Falei ali com o Professor Carvalho. Tem um Rossi ali embaixo também. Vou continuar seguindo aqui pra baixo. Gente, ali é um mil? Caraca. Sumiu. É muito... Caraca, é muito legal essa sacada. Já colocar um mil pra aparecer pra você logo de cara. E depois sumir. Que engraçado, velho. Os Pokémon mesmo sendo grandes. Eles ficam pequenos aqui, tipo, no mundo. Você vê que tem ali um Dragonite contra um Charizard na Mega Evolução. Opa, falaram comigo aqui. Ah, é minha mãe. Essa aqui vai ser minha mãe. Legal. E é isso aí, eu já cheguei em casa. Eu tenho um GameCube aqui. Vocês podem ver. Smash Brothers. Kirby. Deixa eu procurar ela. Tem um monte de criança no meu quarto. Essa é a mãe aqui. Acho que é mãe de muita gente. Professor Oaki. Ah, é o Professor Oaki. É o mesmo nome do Pokémon Red e Blue. Mas pra gente é Professor Carvalho, né? Tem um cara maluco ali na bicicleta. Onde é que será que é o Professor Carvalho aqui? Tô curioso pra saber quais são os três iniciais aqui. Se vai ser os iniciais da primeira geração, da segunda. Tá falando que eu posso escolher um. Vamos ver. O Bubassauro, né? Charmander. Não. Aqui o Squirt. Ih, ali deve estar o famoso Pikachu, né? Agora é aquele momento da decisão. Eu não sei qual Pokémon eu quero começar. Eu gosto mais do Charmander, né? Porque ele vai virar um Charizard. O Charizard é um Pokémon bem massa. Começar com o Raichu seria legal também. Com o Blastoise. Todos são bastante úteis. Eu vou de Charmander, então. Recebi um Charmander. Então, acho que já dá pra começar, né? Eu precisava de umas Pokébolas. Minha mãe tem ali o Mr. Mine, que é a mãe do Ash. A porção. E cinco Pokébolas. Ah, agora sim. Caraca, aqui eu fico bombadão, ó. A gente sai do meu quarto. Eu sei que isso é o quarto de todo mundo que chega nesse jogo, mas... No momento ele é meu. Agora, acho que eu já posso ir lá começar a minha aventura. Vamos ver se eu capturo um Pokémon aqui agora. Eu me pergunto o que há com esse Eevee. Tem o Eevee amarelo ali. Aqui tem um tal de Jackson. O Jackson, né? Falando no bom português. Ele aparenta ser uma espécie de Gary. Sempre tem, né? Sempre tem um... Um rivalzinho aqui. Tá falando que eu sou patético e tal. Mas a gente sabe que no final eu vou ser melhor que ele. Vamos ver, então. Tentar capturar essa Eevee aqui. Scratch. Tá ali, tirei uma boa parte do HP dele. Tenho que enfraquecer. Nossa, esse Eevee também tá forte. Vamos ver logo a Pokébola. Ah, não. Esqueci o Pokémon do Gary. Eu perdi a primeira batalha aqui por vacilo. Não percebi que eu tava lutando contra o Jackson. Que pegou aquele Eevee. Mas vai ter a vingança, Jack. Vou chamar ele de Jack por quê? Ok. Vamos tentar capturar um Pokémon agora. Tem ali um Spinorak. Acho que é esse o nome desse Pokémon. Não sei falar direito o nome dele. Não conheço ele muito bem. E pronto. Vem sempre. E evolui pro nível 6. Agora sim. Tá bem de noite. Vou pôr uma Ruhott. Esse é um Pokémon que eu gosto. Vou usar uma porção. É melhor. Recuperar aqui meu Life. E continuar essa batalha contra essa Ruhott. Também não sei se essa pronúncia é certa. Mas vamos tentar pegar ele. Vamos lá. Vamos tentar já jogar a Pokéball aqui agora. Sucesso. Capturei o Ruhott. E eu vou ficando por aqui então. Se você gostou desse vídeo. Então não se esquece de deixar um like aí. Vai me ajudar bastante. Vai também dar um feedback legal. Quem sabe eu faço uma série desse jogo. Se inscreve no canal também se você não é inscrito. Então é isso galera. Até a próxima. Fui.